O Elon Musk vai explodir as criptos e ninguém tá vendo isso. A esse ponto você já percebeu que o Twitter se tornou o X.com? X.com surgiu agora. Na verdade é um sonho muito antigo do Elon Musk, inclusive foi o que criou o Paypal. Em 1995, Elon Musk e seu irmão criou a Global Link Information Network. Basicamente pra ajudar a galera a entrar na internet quando tinha alguma empresa que queria fazer isso. Depois elas se especializaram em criar algo pra catalogar essas empresas como se fosse uma lista telefônica online. Primeiro produto a ligar mapa com empresas. Meio que um Google Maps daquela época. E ela já se chamava Zip2 Corporation. Foi vendida em 1999 por 305 milhões de dólares pra Compact. Elon Musk ficou com uma bolada de 22 milhões de dólares na conta. Com 10 milhões de dólares ele criou a X.com que tinha um produto chamado Paypal. Foi uma das primeiras empresas de pagamento online da história da humanidade. Mesmo tempo criaram uma empresa chamada Confinity. E essas duas empresas se juntaram e focaram nesse produto chamado Paypal. A visão pra esse produto acabou se desviando do que o Elon Musk queria. Ele acabou saindo do cargo de CEO, mas ficou como conselheiro durante algum tempo. Depois abriram o capital da Paypal e venderam pra eBay por 1.5 bilhões de dólares. Mas qual que era o verdadeiro objetivo da Paypal? E por que o Elon Musk saiu tão cedo? Essa é a verdadeira ideia por trás da Paypal, que era um produto da X.com. Criar uma moeda mundial onde as pessoas não precisassem mais depender nem de bancos nem de governos. Parece bem familiar, não é mesmo? Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual as pessoas acreditam que o próprio Elon Musk é o Satoshi Nakamoto. Lembra que essa ideia que ele tava tendo de uma moeda mundial foi nos anos 2000? E sempre teve uma visão libertária sobre o mundo. Inclusive, ele deixa bem claro que ele comprou o Twitter por conta da liberdade de expressão e liberdade individual. Ele diz ter ficado fascinado com um aplicativo da China chamado WeChat. É basicamente um aplicativo de tudo pras pessoas da China fazerem o que elas precisam fazer no dia a dia. Lá tem tudo, desde mensagem, vídeo, até mesmo pagamentos, etc. Mas nota o problema aqui. Se é um aplicativo onde todas as pessoas utilizam pra tudo na sua vida, só que é criado pelo próprio governo, com certeza tem características que incluem controle dessa população. Então agora é a corrida pra esses super aplicativos. Inclusive, eles podem ser vendidos para governos. Assim como, por exemplo, a China usa o WeChat. Então qual seria o escape disso tudo? X.com. Inclusive, ele já falou que vai implementar pagamentos até o final desse ano. Há uma semana atrás ele falou que queria metade do sistema financeiro mundial. Agora pensa comigo. O mundo inteiro está se movendo para criar CBDCs, Central Bank Digital Currencies. São basicamente criptomoedas do governo. Todo mundo vai ter que ter uma carteira digital para receber esse dinheiro digital. Logo, provavelmente as empresas e os países vão precisar de carteiras para seus funcionários e seus cidadãos. E provavelmente vão para o lado do sistema. Já o Elon Musk, ele quer uma coisa diferente. Se o mundo inteiro está entrando em um sistema de controle com CBDCs, vão ter pessoas que vão entender tudo isso e vão querer sair desse sistema perverso. O próprio Elon Musk está querendo criar uma possibilidade dessa pessoa sair desse outro sistema e utilizar qualquer forma de pagamento que ele gostaria. Quais vão ser as únicas formas de pagamento onde o governo não pode meter o seu dedo? Criptomoedas. E aí entra a parte que ele vai explodir tudo. Lembra em 2020, quando ele começou a tweetar sobre Bitcoin? Bitcoin ainda estava mais ou menos 10 mil dólares, 15 mil dólares. Depois subiu para 20 mil dólares e ele começou a tweetar muito. Isso fez com que várias pessoas olhassem para esse Bitcoin e todo o valor dele subisse, porque muitas empresas e instituições viram o público observando aquelas criptomoedas de novo. Então eles subiram o preço e o Elon Musk lá em cima, ele falou que a Tesla ia comprar Bitcoin. E aí explodiu de vez. E só dele tweetar já trouxe gente o suficiente para as instituições subirem o preço das criptomoedas para que essas sardinhas que estavam olhando pela primeira vez começassem a comprar. Imagina o que vai acontecer quando o Elon Musk falar que implementou pagamentos em criptomoedas no Twitter, agora x.com. Vai ser uma loucura quando ele começar a citar uma por uma que ele incluiu no seu sistema de pagamento do x.com. E com isso no futuro traz ainda mais a adoção das criptomoedas por conta dos CBDCs. As pessoas que queiram ficar do lado de fora desse sistema controlador do governo, só vai ter um caminho para fazer, que é as criptomoedas pelo x.com. Quem souber jogar o jogo agora vai fazer muito dinheiro até o final do ano. Semanalmente eu entro com os meus alunos para fazer um panorama total sobre as criptomoedas e quais são as minhas previsões e projeções para esse mercado para a gente conseguir fazer muito dinheiro no curto prazo. Eu estou mostrando o passo a passo na prática ao vivo para todo mundo ver como é possível fazer múltiplos dígitos de lucro nesse mercado. Todo fim de chamada eu recebo mensagens como essa. Inclusive todas as chamadas ficam gravadas na plataforma. E assim você consegue fazer lucros como esse. Com a estratégia certa vocês vão finalmente entender do que eu estou falando. Eu mesmo e quem está comigo está tão confiante que a gente já está até marcando o churrascão no final. Se você quer fazer parte disso também, vem aqui e aqui para fazer parte da maior oportunidade de construção de riqueza da história da humanidade. Te vejo lá dentro. Te vejo lá dentro.